Você, construtora, está com dificuldade de encontrar blocos e pavimentação para sua obra? Fornecedores com prazos longos e artefatos ruins? Tenha o controle dos seus artefatos. Fabrique-os com a Super 10G HP 7.5, máquina extremamente potente. Nela, seus blocos e pavers ficam prontos em instantes e muito mais fortes, porque ela conta com uma compactação hidráulica de 7 toneladas de pressão com vibradores a óleo de altíssima potência, que contam com um moto-vibrador auxiliar que dobra o efeito da compactação. Ela possui um painel automático que garante mais praticidade e velocidade na sua produção. Entre em contato e conheça nossas formas de pagamento. Nós, da Jarfel Saara, temos nosso formato de financiamento próprio, que te dá até 3 anos para quitar o maquinário. Aproveite!